Música Fala pessoal, aqui é a Anti-Dad Essa semana foi completamente maluca Eu queria ter trazido pra vocês esse vídeo na quarta-feira Mas foi simplesmente impossível Já fechou a enquete E desde o começo dessa enquete A gente conseguiu ver aqui que saiu muito na frente O livro de RPG do Yggdrasil Então eu percebi que o pessoal gostou mesmo dessa ideia Eu até queria um feedback de vocês no que pesa mais Nessa questão de sorteio do jogo O que pesa mais, o que vocês preferem Pesa, por exemplo, se o jogo está em português ou em inglês É uma coisa interessante Ou o tamanho do jogo Se a gente fizer uma enquete e vocês escolherem Vocês vão preferir o jogo maior Ou entre jogo novo e jogo usado Depois quem puder me dá um feedback E vocês não esqueçam de entrar lá no grupo do Telegram Que eu vou postando algumas coisas Por exemplo, essa semana que eu não consegui postar vídeo Eu deixei alguns recados lá Por exemplo, hoje Chegou a minha caixa Com um pacote meu Chegou o jogo de tabuleiro que eu me comprei de Natal O U-Boot Que é aquele jogo do Submarino Maravilhoso Eu vou gravar o unboxing dele Mas até eu conseguir editar o vídeo Demora alguns dias Então eu solto algumas fotos Alguns vídeos pequenos lá no canal do Telegram Então se vocês procurarem lá no Telegram É anti-dad oficial Mas eu vou tentar deixar aqui pra vocês Também o link aqui embaixo na descrição Já tem algumas pessoas lá no canal É uma forma da gente comunicar de forma mais direta Além disso, final de semana Não tem muita gente aqui do meu grupo Provavelmente vai ficar mais no arcade mesmo Nós vamos jogar um fliperama E aí eu vou tentar gravar e editar vídeos Pra gente de gameplay Hoje eu devo abrir a máquina E dar uma mexida no ficheiro dela De vez em quando tá caindo ficha pra fora Então eu vou postar algumas fotos Algum vídeo lá no Telegram Dessa questão aí De mexer no ficheiro Abrir a máquina pra dar uma olhada Então é isso pessoal Jogo vencedor IGDRAZIL E aí quando a gente estiver se aproximando Ou bater a meta de mil inscritos A gente faz o sorteio como sempre Eu solto um vídeo antes Contando como vai ser Abraço pra todo mundo E bom fim de semana Tchau 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 Tchau